O Capelão está aqui. Estou escrevendo para minha filha. Ela é a minha ligação com Deus. Agora é tarde demais. Posso ler para você? Para ver se tem sentido. Claro. Tá. Querida Daisy. Nós nos conhecemos rapidamente quando você nasceu. Você vai ser a última coisa que vou pensar antes de morrer. E se existe vida depois da morte, então eu vou te amar e cuidar de você para sempre. Eu queria vê-la crescer e conhecê-la por muito tempo. Se estivesse em meu poder, eu nunca teria deixado por nada deste mundo. Nunca amei alguém tanto quanto amei. Sua mamãe, Catherine Kitt, Kelly. Tá ótimo, tá? Tá. Perfeito. Está muito certo. Estou. 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 O Supremo Tribunal Recusou-se a ouvir o recurso da homicida condenada Catherine Kellner Que será executada em menos de 15 minutos Ela é a primeira mulher a ser executada neste país desde 1984 Daqui a pouco transmitiremos ao vivo com o nosso correspondente Que a punição se ajuste ao crime